Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem Clínica Médica. Nesta aula vamos abordar o item 7 do seu material, disfunções cardiocirculatórias. Bacana, né? Especificamente vamos falar das arritmias cardíacas. E você vai compreender também essa simbologia que temos aqui no distúrbio, desencadeamento das descargas elétricas do coração, ok? E entender bem graficamente também as arritmias cardíacas. Vamos lá. O que é uma arritmia cardíaca, professor? Professor, arritmias cardíacas, ou as arritmias cardíacas, elas são distúrbios de frequência e de ritmo no coração. Como você já aprendeu, nós temos uma frequência cardíaca, que acontece um batimento cardíaco frequentemente com intervalo de tempo. E nesse sentido também existe um ritmo cardíaco, tá? Se ele está regular ou se ele está irregular, né? Então nesse sentido nós conseguiríamos então entender que as arritmias cardíacas, elas são distúrbios de frequência e de ritmo, causadas por alterações no sistema de condução. Como você já viu em anatomia, como forma de revisão, você sabe que o coração é uma bomba que bombeia o sangue para o corpo e ele mesmo faz o distúrbio da sua descarga elétrica. Então a contração acontece por dispersar uma descarga elétrica no coração e ele mesmo faz nascer, ele gera essa descarga elétrica e faz a transmissão da descarga elétrica proporcionando a contração dos músculos, do músculo cardíaco, átrios e ventrículos. Lembra disso? Bacana. Muito bem, então. Então nesses processos de alteração no sistema de condução, vão trazer aí as arritmias cardíacas. Podem ocorrer em pessoas com coração normal também. Não tem alteração morfológica, não tem tecido morto, ok? E podem acontecer também alterações em pessoas com coração normal, as arritmias cardíacas. E podem ser ainda também uma resposta a outras doenças, a distúrbios eletrolíticos, ok? Uma descarga muito grande de eletrólidos diferenciados que podem relacionar também com arritmias cardíacas. Ou até mesmo intoxicação medicamentosa. Então como você pode ver, existem vários fatores relacionados às arritmias cardíacas. Só para a gente compreender então, a frequência cardíaca normal, lá no adulto, ela varia de 60 a 100. Um adulto normal com altura em média brasileira e também que tem um peso aí de uma faixa de 70 a 80 quilos. Então em repouso vai variar de 60 até 100 como um parâmetro normal, ok? Nesse sentido também, nós temos as arritmias cardíacas de frequência, que elas podem se apresentar como taquicardia, tá? E aí eu tenho um batimento acima de 100. Pode acontecer também bradicardia com batimento abaixo de 60. Pode acontecer como fibrilação. O que é fibrilação, professor? Acontece um distúrbio elétrico no coração tão grande que ele não consegue contrair de maneira ordenada. Átrios ventrículos. Ele faz esse tipo de contração. E aí na fibrilação acontece tão rápido e tantas descargas elétricas que o coração literalmente fica só tremendo. Ele não consegue fazer contrações. Isso é fibrilação. E nós temos o flúter lateral, lateral, também que é uma frequência igual ou acima de 300 batimentos por minuto. Ok? Vamos lá. Quais são as manifestações clínicas? O que a pessoa pode sentir quando tiver uma arritmia cardíaca, de maneira em geral, tá? Dor no peito, palpitações, sentir a palpitação até mesmo no pescoço, falta de ar, desmaio, alterações no pulso e no eletrocardiograma, quando fizeram o eletrocardiograma, hipotensão, a pressão abaixa, ok? E a insuficiência cardíaca e até mesmo choque. Como que pode abaixar a pressão, professor? Professor, o coração, por ser uma bomba, ele tá relacionado com dois dos sinais vitais. Com a frequência cardíaca e também com a pressão arterial. Se o coração não estiver bombeando direito, a pressão vai cair, ok? Pode até mesmo acelerar a quantidade de pulso, mas se ele não estiver fazendo contração direito, vai cair essa pressão, ok? Por isso que, de maneira em geral, teremos hipotensão. O que mais? Para você compreender, então, nós temos de maneira normal o ritmo de maneira gráfica desse distúrbio elétrico com a contração dos átrios e ventrículos. E nós temos chamado, então, lá no eletrocardiograma ou no monitor cardíaco, o ritmo normal que é chamado de ritmo sinusal, ok? Como você lembra, cada um desses gráficos aqui tem uma importância grande para a gente, que significa que nasceu a descarga elétrica, contraiu átrios, contraiu ventrículos e relaxou átrios e relaxou ventrículos. Então, nesse sentido, nós teremos sempre esse sentido. Nasce a descarga elétrica, tem a primeira onda, faz a contração dos átrios, relaxa, faz a contração dos ventrículos, relaxa e volta a repolarizar e despolarizar. Nesse sentido, então, nós temos aqui o nó átrio sinusal, que faz nascer essa descarga elétrica, passa pelos átrios e vai até o nó átrio ventricular, que está na divisão, e depois ele faz a contração dos ventrículos, fazendo a dispersão dessa descarga elétrica e bombeando o sangue, ok? Então, essa forma bacana de desenvolvimento de bomba do nosso coração contribui muito para esse processo. E esse aqui é o ritmo normal que você deve ver, com uma frequência igual, com intervalos aqui muito próximos, e isso é ritmo sinusal. Nós teremos aqui um outro exemplo também do ritmo normal, desde o desencadeamento. Então, desencadeou, onda P, complexo QRS, que você viu lá em anatomia, e a onda T. Então, ele vai fazer a contração dos átrios, contração dos ventrículos, relaxamento dos ventrículos e repolarização para um processo de contração de novo, ok? Aqui, nesse tipo de gráfico, nós já temos outro tipo de exemplo, que é a taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular é somente o ventrículo fazendo uma aceleração muito rápida, ok? Então, nós temos esse tipo de normalidade, isso seria o passo normal do ritmo sinusal, contrai, contrai, tá? E na taquicardia ventricular, você tem a contração aqui, mas você tem uma contração exagerada em relação a quantidades de contrações ventriculares. Tá vendo que não tem uma mesma frequência? Na imagem, a gente vai visualizar esse tipo de contração, ok? Esse tipo de gráfico lá no monitor cardíaco. Então, você vai ter a região dos ventrículos com contração muito mais acelerada do que a quantidade de contrações que existem nos átrios, ok? Isso vai trazer aqueles sinais e sintomas lá para o paciente. Lembra, então, desse gráfico, taquicardia ventricular. A fibrilação, por outro lado, é quando acontece uma, literalmente, tantas descargas elétricas no coração que ele não consegue fazer contração, literalmente, para bombear o sangue. E aí, você vai ver que não vai ter nenhum tipo de pulso. A fibrilação ventricular, geralmente, o pulso some. É isso que eu quero que você visualize. E lá no gráfico do monitor cardíaco, você vai ter um gráfico desse totalmente irregular, ok? Que não tenha frequência nenhuma e não tem pulso, tá? Nesse sentido, então, só para você visualizar de maneira gráfica, em várias regiões do coração, estão sendo desenvolvidas descargas elétricas. Estão nascendo descargas elétricas. Lembra do ritmo sinusal que deveria nascer aqui, passar pelos átrios, nó do átrio ventricular e passar pelos ventrículos. E olha a forma como está acontecendo agora nesse exemplo, ok? Nós temos também a fibrilação ventricular. Nós temos também o fluteratrial. O fluteratrial, nós teremos aí uma contração exagerada, com também, que pode acontecer várias contrações dos átrios. Aí eu tenho várias contrações dos átrios e os ventrículos, eles continuam com um bombeamento até expressivo. Pode acontecer uma elevação grande aqui, também relacionada à quantidade de batimentos cardíacos, como inicialmente pode acontecer uma quantidade normal de batimentos cardíacos, ok? Aqui um outro exemplo que nós temos também de atividade, que é a atividade elétrica sem pulso. O que significa isso, professor? O coração tem atividade elétrica, mas ele não consegue bater, fazer o batimento cardíaco a ponto de bombear o sangue. Então tem atividade elétrica no coração, mas não tem pulso. O pulso é zero, ok? Existe uma contraçãozinha lá no coração, mas ele não consegue bombear o sangue. Outro tipo de arritmia também que nós temos é a assistolia. Não tem nenhuma atividade elétrica no coração, ok? Isso é um coração parado. Não existe nem a descarga elétrica, porque se existisse a descarga elétrica, seria a atividade elétrica sem pulso. Então na assistolia é o coração totalmente parado, sem descarga elétrica, ok? Parada cardíaca mesmo. Então as arritmias cardíacas, de maneira em geral, quais serão as ações de enfermagem que nós iremos praticar com o paciente? Transmitir segurança às pessoas que apresentam a arritmia, estabelecendo também um diálogo, permitindo aí que ela exponha também as suas necessidades, sentimentos de impotência, para a gente poder também dar esse apoio específico para ela. Proporcionar sono e repouso, que é importantíssimo. Qualquer tipo de ação que contrarie o sono e repouso, podem trazer o desencadeamento dessa arritmia. Ok? Uma complicação dessas arritmias. Monitorar os sinais vitais, que é importantíssimo fazer um monitoramento de sinais vitais com mais especificidade, principalmente lá na clínica médica. Oferecer oxigênio, se tiver na prescrição médica, e estar atento a essa questão do oxigênio. Por que, professor, suprir o oxigênio conforme a prescrição médica? Porque o oxigênio é importante para a contração. Então, se o coração está com a necessidade, a gente pode aumentar essa quantidade de suprimentos. Ok? E o paciente, às vezes, também, além da arritmia, pode ter algum processo patológico no pulmão. Observar os cuidados com a administração dos antiarrítmicos, que é importantíssimo. Seguir a medicação conforme a prescrição médica, a risca, justamente para dar continuidade no tratamento desse paciente. E orientar a família, acompanhante também, que seja acometido de procedimentos a serem realizados. Qualquer procedimento que for realizado com o paciente, deve ser bem orientado. Destacar também, para o paciente, para o familiar, a importância do controle de estresse, evitar o uso de fumo, do tabaco, tabagismo, alcoolismo. Porque isso vai contribuir no desencadeamento irregular de processos de arritmia para pacientes que já apresentam essas patologias. Bem, nesta aula, nós trabalhamos, então, as disfunções cardiológicas, lá no item 11 do seu material, relacionadas especificamente a arritmias cardíacas. Espero que você tenha compreendido esses processos. Você terá novas disciplinas que você trabalhará, principalmente essas questões dos ritmos cardíacos, para compreender melhor, principalmente CTI. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.